Pra quem já tá aqui no canal há algum tempo sabe que esse canal tem uma inclinação a falar mais sobre consoles portáteis do que consoles de mesa. E isso não é por acaso, eu pessoalmente prefiro jogar em consoles portáteis do que consoles de mesa. Oi, eu sou o Gil, sejam muito bem-vindos ao canal Stamina Lite. No vídeo de hoje, como já mencionei, vou citar pra vocês os motivos que me fazem preferir consoles portáteis do que consoles de mesa, tá bom? Pra começar, eu acho que a gente tem que voltar no tempo, né, pra quando realmente tudo começou. Eu comecei a gostar de videogame com Famiclone, não foi o meu primeiro contato com videogame, mas foi quando eu realmente comecei a me dedicar a jogar e realmente curti os jogos que eu tava jogando. E naquela época eu simplesmente nem sabia da existência de consoles portáteis. O primeiro console portátil que eu fui ter contato foi o Game Boy Advance através de emulação e eu nem sabia que ele era um console portátil. Mais ou menos ali em 2010, 2011, eu descobri que existiam consoles portáteis e essa ideia, ela foi imediatamente, tipo, plantada no meu cérebro de uma vez. Eu já gostava de jogar ali na televisão, mas a ideia de jogar na privacidade do meu quarto sem estar usando a televisão, né, atrapalhando as outras pessoas, era muito sedutora de verdade pra mim. E durante algum tempo eu quis ter um portátil, mas os consoles portáteis, eles sim tinham um gráfico bem inferior aos consoles de mesa. Só que quando eu descobri que tinha, tipo, o PSP, que era um console portátil que rodava jogos no nível do Playstation 2, mais ou menos, que era, tipo, o Playstation 2 na minha cidade era o que tinha, assim, era o console que as pessoas mais jogavam sempre. Eu absolutamente fiquei, não, preciso ter isso. E aí eu juntei dinheiro, comprei o PSP, aquela história que eu já contei algumas vezes aqui no canal. Os portáteis, eles evoluíram ao ponto de que eles já estavam praticamente no mesmo nível dos consoles de mesa. Obviamente que hoje em dia isso tá bem discrepante novamente, né, o portátil mais poderoso, pelo menos os oficiais que a gente tem, é o Switch, que é um console híbrido. E ele, claramente, não roda jogos no mesmo nível de Playstation 5 e etc, até porque ele é um console mais antigo do que isso. Mas, mesmo excluindo o Switch, eu acho que os outros portáteis estão num nível de gráficos bem legal, que pra mim é o bastante, assim. Eu não sou uma pessoa que preza tanto pelo super realismo, pra mim o que importa são outras coisas, gameplay, história, etc. Depois que eu peguei o PSP, eu ainda continuei jogando consoles de mesa e jogando no PSP, então eu tinha, né, os dois mundos ali presentes na minha vida. Porém, eu percebi que o PSP, ele conseguia fazer com que eu jogasse muito mais do que o console de mesa. Porque, dando um pouco de contexto, né, eu sou hiperativo, eu tenho hiperatividade, então, tipo, parar, assim, durante muito tempo pra jogar acaba sendo um pouco tortuoso pra mim. E no PSP eu podia chegar ali, jogar meia hora e, bueno, você tá ligado? Depois ia fazer outra coisa e, quando eu fosse continuar, o jogo estaria exatamente onde eu parei e isso era muito bom mesmo. Quando você vai jogar num console de mesa, você tem um passo a mais do que jogar num portátil, né, que é ligar a TV. E hoje em dia a gente tem um passo a mais, mais chato ainda do que ligar a TV, que é fazer os updates, né. Quase sempre quando você vai jogar um jogo num console tem um update, os updates são frequentes, os updates são grandes. Então, você tá lá querendo jogar e você liga o console e abre o jogo, update, você tem que esperar o update terminar pra poder jogar. Isso é bem chato em consoles de mesa, isso é bem chato no PC, é onde eu principalmente passo por isso nos últimos tempos, né. E nos portáteis, não é que os portáteis não tem updates, mas mesmo quando tem, os updates dos portáteis são bem menores do que os updates dos consoles de mesa. Até mesmo do Nintendo Switch, que é um console híbrido, que tem jogos que realmente saíram pra console de mesa. Quando os jogos tem updates, eles não são tão grandes quanto dos outros consoles, do Play 5, etc. Um dos principais motivos pelo qual eu acabo preferindo portáteis é pelo tipo de jogos que eu curto. Eu sou um grande fã de RPGs, tá bom? Eu sou um grande fã de jogos que te prendem por muito tempo, assim. Esse tipo de jogo, na minha opinião, né, funciona muito melhor portátilmente, porque justamente você fazer 200, 300 horas num jogo, num videogame, com você tendo que estar sempre na televisão, etc., não me parece tão conveniente quanto fazer 300 horas num jogo de portátil que você leva pra onde você quiser e tudo mais. Eu sou um cara que eu vivo pela noite, assim, até por causa do TDAH, eu acabo dormindo sempre muito tarde. Inclusive, a hora que eu tô gravando esse vídeo, são 2h50 da manhã. Então, jogar de madrugada é algo comum pra mim. Aí, imagina eu jogando de madrugada na TV, com volume alto, saca, tipo, todo mundo se incomodando. É muito melhor eu estar num portátil, eu posso estar no meu quarto de boa. E se eu dormir, o máximo que pode acontecer é a bateria do portátil descarregar. Mas mesmo com tantos motivos pra eu gostar mais dos consoles portáteis, ainda tem uma coisa que os consoles de mesa são supremos. Que é o multiplayer. O multiplayer dos consoles de mesa, com você tendo um amigo do seu lado com outro controle, é divino, assim. Só que, infelizmente, isso é uma parada que tem se perdido com o tempo. É algo que chega a ser engraçado, porque nessa geração, um dos consoles que mais representa o multiplayer local é o Nintendo Switch, que é um console portátil. Você pode destacar os Joy-Cons e dar um pro seu amigo e jogar com outro. Isso é uma forma não tão confortável de jogar, mas que funciona bastante pro multiplayer local. E os outros consoles mais focados na televisão têm perdido isso. Curioso, né? Como até nisso os portáteis têm se sobressaído. Bom, esses foram alguns dos motivos pelos quais eu prefiro portáteis do que consoles de mesa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais simples aqui, tô gravando com a câmera do PS Vita. Mas é isso, cara. Se vocês gostaram, apertem no botão gostei. Façam todas aquelas coisas de YouTube, porque me ajuda demais. No mais, eu sou o Gil, vou ficando por aqui. Peace out.